Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é o Dinh Nael do canal Dinh Nudes Artes e hoje mais um trabalho nosso aí, uma tábua machetada com Mouricatiara, IP e Garapeira. Tem a madeira do meio aí que eu não sei o que é. Então vamos ver como que vai ficar essa tábua aí e vamos que vamos, vamos para o vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!